Dois segundos estavam lá em cima, pô. Ei, a cúmbia afundou bem aí, pô. A cúmbia afundou ali, ó. Tem gente que ficou nesse meio aí, cara. Uma tragédia, a cúmbia afundando com gente dentro, pelo amor de Deus. O ônibus estava lá em cima. Gente, uma tragédia aqui no Carreiro da Vaza, nesse instante. Pelo amor de Deus. Tem caminhão no fogo, tem gente que está em cima da ponta. Gente, uma tragédia. Olha lá, gente. Uma tragédia, uma tragédia. Ponte desabou nesse instante aqui, ó. Com o veículo em cima. Tem que acionar urgente, ó. Essa equipe de socorro, bombeiro. Não dá pra saber por enquanto o número de vítimas. Uma tragédia. Aqui, ó. Ponte do Coroçá. Hoje, 28. 7 e 15 da manhã, hein. Como é que está aí? Galeria na frente da... da Ponte Arrioja. Está passando um carro pequeno, hein. Galeria na frente da Ponte Arrioja. Está passando uma galeria. Ela já está fugida, já tem que entrar na Galeria. Aqui a Galeria. Sentido Manaus Sentido Castanho Capaz morto ali A senhora passando mal